na área da saúde. A CGTP diz que é preciso impedir que a direita volte ao governo e por isso o atual executivo tem de continuar com o trabalho de reposição dos direitos dos trabalhadores. No dia em que arranca a semana de luta, a central sindical volta a descer duras críticas às instituições europeias. Com um novo orçamento de Estado à porta e depois de conquistada a batalha da reposição de rendimentos, a CGTP quer ver o governo avançar para a próxima fase, a melhoria das condições salariais e de vida dos trabalhadores. E lembra, não pode haver deslizes. Qualquer estagnação deste processo ou recuo corresponde imediatamente à possibilidade de rapidamente a direita chegar à maioria no Parlamento. E nós não queremos isso. Portanto, compete ao governo neste caso em concreto, também de ter a sensibilidade social para responder às reivindicações dos sindicatos da CGTP e procurar também por esta via encontrar formas de não só melhorar as condições de vida e trabalho dos trabalhadores, mas também dos pensionistas e da restante população. Mesmo que para isso, já se sabe, tenham que se deixar de parte alguns avisos que chegam de Bruxelas, como o do FMI, que recentemente pediu a Portugal mais medidas de consolidação orçamental em 2017. Essa é a conversa do costume que já estamos habituados, de instituições que estão completamente descredibilizadas, até porque elas estão na origem de grande parte dos problemas com que nós nos confrontamos. E, portanto, não podem nem têm moral, tampouco, para dizer que neste momento o país tem que seguir a mesma política que o colocou numa situação como um dos países mais desiguais da Europa e mais empobrecido. Portanto, é a altura de dizer a essas instituições que em Portugal mandam os portugueses e, simultaneamente, dizer que os portugueses, em outubro do ano passado, votaram pela mudança, contra a austeridade. Frente à empresa de textos técnicos Endotex, em Santo Tirso, a CGTP iniciou esta segunda-feira uma semana de esclarecimento e luta que vai andar por várias empresas do país e que culmina a 1 de outubro com a comemoração do aniversário da Central Sindical. E, de novo, vai investir...